1 milhão e 400 mil carros, caminhões, ônibus e motos em Goiânia. Adicionando estresse, pressa, desrespeito à sinalização, o resultado é, na maioria das vezes, acidentes. E a parte mais vulnerável nessa frota é o motociclista. Quando o motociclista se envolve num acidente, ele acaba sendo o polo mais frágil da situação, tendo em vista que ao vir a cair o sol, ele tem muito mais chances de se acidentar do que os demais condutores dos outros veículos. De janeiro a abril deste ano, a delegacia que investiga crimes de trânsito, a DICT, registrou 77 mortes em acidentes de trânsito. 40 dessas vítimas, ou seja, mais da metade, estavam em uma moto. Entre as principais causas das mortes de motociclistas, está o desrespeito às leis de trânsito. A gente já teve várias mortes de motociclistas que ocorreram pelo simples fato de um pneu estourar, ele vir a se desequilibrar, cair ao solo e vir a óbito. Temos também a má conservação das vias. Às vezes, um motociclista acaba passando por cima de um buraco, também se desequilibrando, dando causa ao acidente. Porém, disparadamente, mais de 90% dos casos, a origem é por conta da não observância da legislação de trânsito. Sobretudo, excesso de velocidade e desde respeito à sinalização semafórica e também às preferenciais. Segundo o delegado, o perfil de motociclistas acidentados mudou desde 2020. Grande parte das nossas ocorrências envolvendo lesão corporal e morte de motociclistas tem como vítimas motoristas de aplicativos que trabalham com entrega de alimentos, entrega de mercadorias e a gente reputa que esse número elevado também de vítimas nessa condição deve ser o fato da pressa de você dirigir tentando cumprir determinado horário de entrega, fazendo com que você acabe excedendo na velocidade e no desrespeito das sinalizações. Segundo o Ministério da Saúde, além da morte, a lesão de motociclistas no trânsito também é um problema de saúde pública. Nos últimos 10 anos, a taxa de internação em unidades de saúde espalhadas pelo país aumentou em 55%. Só aqui no Hospital de Urgência de Goiânia, Hugo, das 1.330 pessoas acidentadas que buscaram atendimento este ano, mais de 60% eram motociclistas. Para o delegado, a parte mais frágil nessa selva do trânsito precisa redobrar a atenção. Em se tratando de motociclista que é ainda mais vulnerável que um simples acidente, por menos complexo que seja, pode ser fatal, a gente sempre orienta exatamente a redobrar a sua atenção, a ter um cuidado ainda maior, porque em eventual acidente, ele é o lado mais fraco e é o que pode vir a ter sérios ferimentos e, infelizmente, até a morte. Obrigado. Obrigado.